. . . . . . . . E aqui nós temos o meu grande e querido Marcio Raveli. Tudo bem, garoto? Entendeu? Ainda bem que você toma a sorofid que só tem cobra criada aí, hein, cara? Aliás, foi você que eu não estou criando essas cobras, que eu estou sabendo, né? Tá vendo? Você cria essas cobras e essas cobras vão atrás de você, você vê? E eles estão com o veneno grande, hein? Da mesma maneira que vocês ouviram Exatamente o mesmo sistema A gente vai soltar a vinheta Olha o Bob aqui Chegando aqui E dando um talento aqui Pra galera Vamos pegar lá em cima Atenção atletas Nós na fita ATV E o gol do professor Arnaldo É, agora A cobra vai fumar Simbora, Simbora O Daniel já sai na frente O Bichardi O Bando logo na sequência O Bob tem que ter que estar fora Atenção, atenção O Daniel já sai logo na frente Consegue logo na sequência Seguindo ali pelo Thiago Arueira Vem o Bando O Bichardi, o Robson O Góes E a sequência é o zero A gente aí já deu uma embolada Vamos ver o que foi O Bando vem escapado Vem com a vantagem bacana O Daniel Carneiro Olha aí É, boa forma Aí Divan de segundo Vem aí Rubinho Pra finalizar a primeira volta Vamos ver o primeiro O tempo dele até agora Dois minutos e trinta e dois Ele faz essa cozinha fechada Essa cozinha chata Do lado direito bem fechada Agora o Bando ganha um pouquinho mais de tempo O Bando se aproxima Rubinho Rubinho lá Na frente Divan de segundo O Bando Rubinho vem escapado Mostrando sua excelente condição física Tem conquistado os títulos Nas últimas provas de mountain bike cross country Que vem acontecendo no país Boa Rubinho Vamos lá E segundo pra frente As posições vão se Vão se intercalando Olha só Aí passa Rubinho do lado do outro lado Tranquilo Subindo escapado Torcida grande pra ele Aí vem o poleotão intermediário Se revezando O Bando tava bem Já tá Na quinta colocação Mas Muita coisa pode rolar É muito tempo de prova Vai Rubinho Vai Rubinho Vai Rubinho Tem que ser o número um Estira pra eles Rubinho Vai Boa garoto Boa garoto E aí Vai Pichardi Ele tá ali na frente Vai Pichardi Vai Pichardi Força Pichardi Tempo daquele carro Pichardi Vai vai Força Vamos Divan Vamos lá garotinho Vai Jifano Vai Jifano Pega ele Vai Vai Tá chegando Tá chegando Vai 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 um Não Vai rolar muita coisa aqui Prova é longa Bora Rosto Bora Rosto E não é pra ele Esse negócio dele é barato Vamos lá Orlando Vamos nessa garotinho Vai Orlando Vai Orlando Vai Vai Vamos Daniel Daniel Acredito também Vamos lá Márcio Vamos nessa Vai Guerreiro Vai Guerreiro É Rubinho escapado Uh É o cara Olha lá Escapadaço Pichardi em segundo Bem arrepiando Flitando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lavando Pega lá A partir de agora Ele vai fazer essa E mais uma volta Ainda Rubinho Rubens Rubinho É o nome da fera O sino vai tocar Então a última Última volta Rubinho Bora 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 Agora garoto 25 minutos e 25 de prova Até agora Melhor volta dele em 2 minutos e 45 Entrando Mareira É deitrando 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 Mareira Se embora se embora Cadê a torcida É o que vamos com Rubinho Rubens Valeriano Bob Nogueira Pra dar a largada Pra Rubinho Já vem a maior ferro do motobike Rubens Valeriano Domizete Ou melhor Rubens Valeriano Entra, vencer, não perder mais Comemora Rubinho faz a torcida É deitrando Mareira Uhul Rubinho Rubinho Rubens Domizete Valeriano Final de semana Para você Sua família O campeão do Shimano Já traz 2.010 Valeu Valeu Shimano Short Track Test Drive De bicicletas Lançamento De novos produtos Grande Vando Boa, garotinho Show de baixa real Uhul Uhul Hey mamá Hey mamá Hey mamá